Agora uma notícia urgente, meu Deus do céu, tomara que não. Me dá a imagem do avião, por favor. Esse é um bimotor? Olha, mas é a foto da aeronave real. Olha, essa aeronave, ela saiu de Campinas, com destino ao Rio de Janeiro, agora pela manhã. E a informação é que essa aeronave, a gente vai saber agora com quantos passageiros, que essa aeronave desapareceu. Desapareceu. Ou ela teve um pouso forçado, ou caiu em algum lugar. Só que ele saiu. Está marcado, saiu de São Paulo. Está errado. É Campinas ou é São Paulo? Então troca o GC que está errado aí, por favor. É um avião que saiu de Campinas, com destino ao aeroporto de Jacarepaguá. E a informação é que esse avião não chegou ao destino, não pousou. Pode dividir a tela, deixa a foto da aeronave. E o nosso querido Fábio Peixoto, com as informações. Fábio, bom dia. Pois é, Geraldo, muito bom dia para você. Bom dia a todos. Exatamente, um avião bimotor com três pessoas desapareceu no mar, em mar aberto, né? Entre Trindade e Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Há nove quilômetros de Ubatuba, em São Paulo. Até mesmo por isso, bombeiros de São Paulo e também do Rio de Janeiro fazem esse resgate, esse trabalho de buscas. Além da Maria, a Capitaninha de Portos, também já fazem esse resgate. O que aconteceu? Esse bimotor saiu de Campinas, como você disse, por volta das oito e meia da noite. E chegaria aqui no aeroporto de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, ainda bem perto da meia-noite aqui de ontem, da quarta-feira. Só que um motor, de acordo com testemunhas, a namorada do copiloto acabou informando que um motor acabou falhando, quebrando e eles precisaram fazer um pouso de emergência. Só que foi em alto mar, em mar aberto. E desde então, a mãe do copiloto, que fazia justamente esse trajeto pelo celular para saber a hora que eles iriam chegar aqui no Rio de Janeiro, perdeu o sinal, perdeu o contato e entrou em contato com o corpo de bombeiros. E desde então, não sabe informação sobre o avião e também sobre essas três pessoas que estavam na aeronave. Então, é o copiloto de 20 anos, o José Porfírio Brito de Júnior. Os pais dele já estão em Paraty, justamente aqui no Rio de Janeiro, para tentar ajudar nessas buscas. E também, mais um tripulante que estava nessa aeronave. A gente lembra, então, que são três pessoas ainda desaparecidas, todo mundo trabalhando para encontrar essa aeronave. E também, os três com vida, se Deus quiser, vão estar com vida. Até porque todos eram tripulantes, ou seja, eles sabiam o que estavam fazendo, eram experientes, o piloto e também o tripulante, além do copiloto de 20 anos de idade. A gente lembra, então, que esse justamente é um trabalho do Corpo de Bombeiros Conjunto, porque fica bem próximo de São Paulo, entre a divisa de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, tem muita gente procurando nas redes sociais, todo mundo já mobilizado, também tentando encontrar e tentando ajudar. Lembrando que é uma busca muito difícil por se tratar de uma queda de uma aeronave em mar aberto. Então, isso dificulta ainda mais. Por sorte, hoje o tempo está muito bom. Então, isso acaba facilitando para o Corpo de Bombeiros para encontrar essa aeronave. A gente torce para que eles sejam encontrados com vida, né, Geraldo? Olha, Fábio Peixoto, nós estamos recebendo a informação aqui, estamos tentando falar agora com o Major Palumbo, que os bombeiros da região de Ubatuba, é isso, estão se deslocando para o local. Meu Deus! Tomara que o milagre tenha acontecido. Tomara, o grupo de, o grupamento marítimo dos bombeiros de Ubatuba estaria, está no mar agora, está no mar, essa aeronave. Agora me devolve o Fábio Peixoto. Fábio, você sabe, e aí tem a imagem do copiloto que vocês estão vendo. A imagem que vai aparecer agora aí, jovem, de um copiloto jovem. Então, confirmando, esse avião que está desaparecido, que não pousou em Jacarepaguá, Fábio, que pode, pode ter caído em alto mar, pode ter caído em alto mar, estava o piloto, copiloto e mais quem? Exatamente, era o piloto, o copiloto, que é esse jovem que a gente viu, José Porfírio Brito de Júnior, de 20 anos de idade, e também mais um tripulante aí nessa aeronave. Havia boatos de que eles estavam bem, já tinham sido socorridos, que fez um pouso forçado e que, inclusive, o piloto poderia ser pai do copiloto, mas são aqueles boatos, aquelas informações embrionárias no início, quando o avião caiu, mas não. O copiloto, então, é esse, confirmando, de 20 anos de idade. A mãe dele, inclusive, postou um vídeo na rede social, a namorada também, explicando tudo o que aconteceu, que ela estava olhando no celular o trajeto, quando, do nada, sumiu a aeronave do radar dela e ela informou ao corpo de bombeiros, entrou em contato com a imprensa, com a produção da Record TV também aqui do Rio de Janeiro, e foi justamente num trajeto próximo, né, já chegando no Rio de Janeiro, faltando pouco para pousar aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, acabou perdendo um motor, lembrando que é um avião bimotor, ou seja, perdeu um motor, teve que fazer esse pouso de emergência, só que estava em mar aberto, e à noite, sem visibilidade, então, realmente, é bem complicada essa situação. A gente torce para que eles sejam encontrados o mais rápido possível, e, é claro, com vida. A gente vê um jovem de 20 anos, a gente não tem informação ainda da identidade do piloto, e nem do outro tripulante, nem a idade, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser, né, Geraldo? Olha, apenas Deus, mas é uma notícia preocupante, de hoje, não é a mesma aeronave que vitimou a nossa eterna Marília Mendonça, o seu assessor, seu tio, e também piloto que o piloto, não é a mesma aeronave, é da mesma marca ou não, é do mesmo modelo? Não é, né? Calma, gente, aí em cima. Ao vivo, a gente pergunta. Vamos com calma todos nós. Jorge, é a mesma, é o mesmo modelo ou é diferente? Não dá para falar, Geraldo, porque, mas uma coisa é fato, é um bimotor, muito semelhante ao King Air, que vitimou a nossa cantora. Agora, uma coisa me chama a atenção, Geraldo, os bimotores, todos os aviões que têm duplo motor, têm capacidade de voar com um único motor. Se der uma pano em um motor, eu estou estranhando por que esse avião não chegou até o destino. Vamos torcer por notícias boas, Geraldo. Atenção, vamos falar agora com o Major Palumbo, do Corpo de Bombeiros de São Paulo, que vamos ver se ele tem informação, realmente, se esse grupamento marítimo está indo agora para alto mar. Major Palumbo, Geraldo Luiz, que apê, amigo, bom dia. Que apê, Geraldo, bom dia. Bom dia a todos do Balanço Geral. Corpo de Bombeiros, através do nosso grupamento de bombeiros marítimo, ele já deslocou uma embarcação logo nas primeiras horas da manhã, para que a gente pudesse chegar num ponto bem mais distante. Cerca de três horas de navegação. Nós estamos com quatro bombeiros nessa embarcação, mergulhadores, e eles vão seguir, Geraldo, para entender. E o avião, quando teve problemas, ele lançou um alerta para a aeronáutica. A aeronáutica entrou em contato com o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro e também com o Corpo de Bombeiros de São Paulo, através do GEDEMAR. Assim, nós contamos a operação e os nossos bravos bombeiros guarda-vidas do litoral de São Paulo estão se deslocando, nesse momento, até o ponto onde nós temos a informação das coordenadas geográficas. Viu, Geraldo? Major, estamos aqui com o Major Palumbo. Então, já está confirmado, então, quantos mergulhadores e em que área... Agora, vocês recebem muitas vezes informações até de pescadores, de moradores da região. Alguma informação vendo a possível queda da aeronave no mar foi avisada a Viu-93 para vocês? Qual a informação, Major, que chegou para esse grupamento marítimo de mergulhadores estar nesse local, nesse momento? Por favor. Nós temos um sistema de salvamento no litoral, no litorado, pela aeronáutica, e isso a respeito quando se trata dos transpônders das aeronaves, Geraldo. E quando há algum problema, esse sinal é automaticamente enviado para um centro em Curitiba. E lá, eles têm essas informações, passam para o nosso Centro de Operações do Corpo de Bombeiros entrar em contato com a gente durante a madrugada a 1h20 da manhã, informando sobre o desaparecimento dessa aeronave. E aí, quando a gente foi plotar essas coordenadas, elas ficam ali bem na divisa entre São Paulo e o estado do Rio de Janeiro, a última praia ali de Camburi, depois de Pissinguaba, Geraldo. Então, é um deslocamento grande, é um deslocamento que o avião está na região, não na região costeira, e sim mais afastado, esse sinal pelo menos. E daí, nós temos e sempre mandamos as equipes para que possam fazer no local a busca a sobreviventes se aconteceu a queda por ali. Então, dessa forma, nós vamos manter essa estratégia, Geraldo, de chegar rapidamente no local e tentar fazer o socorro dessas pessoas aí, do piloto, copiloto, e também de uma terceira pessoa que estava dentro do avião. Major, só um instante, por favor, eu vou falar agora com a namorada, me dá a foto do copiloto, do José Brito. Eu vou falar agora com a Thalia, não dá para nós imaginarmos o coração dessa mulher, como acabei de falar, as nossas orações, a nossa torcida, a nossa vibração, para que todos estejam bem. Todos. Deixa eu tentar falar com a Thalia, a Thalia namorada aqui do José Brito que vocês estão vendo. Thalia, é o Geraldo Luiz da Record em São Paulo, você me ouve bem, Thalia, bom dia. Oi, bom dia, eu ouvi sim. Thalia, o desaparecimento, vocês tomaram conhecimento do desaparecimento e que era uma nave que saiu de Campinas para pousar em Jacarepaguá, não pousou? A que horas chegou essa informação, Thalia? por favor. Os pais deles tiveram ciência por volta de umas nove horas da noite. Tiveram ciência de que a aeronave teria parido, a priori. Logo depois, eles descobriram que não, na verdade, a aeronave não caiu, a aeronave fez um forro portado, porque perdeu o motor ou os dois, eu não sei dizer isso sinceramente até agora, e que eles, inclusive, já teriam sido até resgatados. mais, então nós ficamos tranquilas e esperamos um pouco, aí esperamos cerca de 30 minutos, começamos a ligar para os hospitais, a gente ligava, ligava, ligava e nada de dar entrada em nenhum hospital. e aí a gente começou a correr atrás de novo e descobrimos que não tinham sido resgatados nada. E foi uma informação errada que passaram para a gente. Thalia, nós estamos agora também falando com o pessoal dos bombeiros da região de Paraty, não tem, infelizmente, até agora, oficialmente, nós não temos a informação de que eles foram encontrados. Então, o voo, Thalia, para confirmar, eu estou falando com a Thalia, eu quero agradecer nesse momento de tensão, de apreensão, de nervosismo, o namorado dela, que é o copiloto, que vocês estão vendo, esse rapaz bonito aí, estava a bordo dessa aeronave, prefixo do avião, PPWRS, PPWRS, o prefixo aí, que essa aeronave teria feito um pouso forçado em alto mar, na região de Paraty. Então, esse voo, você tem informação que horas que esse voo saiu de Campinas ontem, Thalia? Volta de mais 8h20. Isso da noite? Isso. 8h20 da noite. Olha, e me diz uma coisa, o José Brito, teu namorado copiloto, ele pilota há muito tempo? É um copiloto experiente, Thalia? Não, não, ele pilota pouco tempo, ele estava como copiloto, ele pilota cerca de 2h. Perdão, cortou a ligação. Há quanto tempo ele pilota? Há cerca de um ano e pouco do Rio de Janeiro. Há um ano? Ele estava com o outro piloto. E ele mora onde? Ele mora no Rio de Janeiro? É do Rio. É do Rio. Thalia, que Deus conforte todos vocês e que Deus coloque a mão para que o seu telefone toque daqui a pouco tempo e fale, olha, estão todos vivos, os bombeiros localizaram, é a nossa torcida, é a nossa oração aqui, tá bom, Thalia? Tá bom, obrigada. Olha, é uma situação de hoje muito tensa porque você vê um voo, Marcos Leandro, um voo noturno, meu irmão, saíram de Campinas ontem à noite para Jacarepaguá e um voo noturno, eu não tenho experiência, mas assim, voo noturno é voo noturno, Marcos Leandro. Exatamente, é um voo que pode oferecer alguns problemas realmente no que diz respeito a tempo, é uma aeronave de pequeno porte, né, Geraldo Ruiz? A gente está vendo aí pela foto e segundo informações que a gente recebeu também, né, tamanho desespero, a gente ouviu aí a namorada de um dos ocupantes desse voo, ela dizendo sobre a apreensão da família e chegou informação para a gente que a mãe desse copiloto, ele, ela teria já até alugado e por conta própria já está fazendo até buscas, né, voluntariamente buscas, ela, o marido, pelo filho, ali no litoral norte de São Paulo, na divisa com o Rio de Janeiro, viu, Geraldo, tamanho desespero dessa família. Olha, torcer e nós estamos atentos até o final do jornal, você vai ter também todas as informações no nosso Fala Brasil. Notícia urgente, nós voltamos a falar e dando mais informações agora, Marcos Leandro, a FAB, olha, parece, infelizmente, que tem uma notícia que parece que destroços dessa aeronave foram encontrados em qual região, Marcos Leandro? Pois é, Geraldo Luiz, às 6h35 da manhã, essa é uma nota da FAB, a Força Aérea Brasileira localizou destroços com probabilidade, né, de serem da aeronave desaparecida, essa localização já foi repassada para os órgãos, né, de buscas, marítima, e pode ser realmente ali no litoral do estado do Rio de Janeiro, já no litoral do estado do Rio de Janeiro, a aparição desses destroços que podem ser desse avião bimotor que desapareceu com três tripulantes em um voo que saiu de Campinas até o Rio de Janeiro, capital, viu, Geraldo? Olha, e para a nossa surpresa foi um voo noturno, foi ontem à noite, quer dizer, Diogenes, quantas horas de desaparecimento e me parece que destroços, bombeiros, marítimos, mergulhadores, o Major Palumbo confirmou para a gente, estão agora no local, oi, Diogenes. Geraldo, nós vamos ter que conservar aqui a esperança de notícias boas, o ponto positivo dessa tragédia, da queda do avião, é que ele avisou a pane, então de repente pode ter tido tempo de se preparar para fazer um pouso forçado, ainda que o avião tenha sido destruído, pode ser que as pessoas estejam vivas. Vamos aguardar as buscas do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Bem, esse voo foi ontem, era para ter pousado essa aeronave no aeroporto de Jacarepaguá, todas as informações vocês vão ter a partir de agora no nosso Fala Brasil. do Corpo de Bombeiros, Bom dia.